E temos um bloco de notícias cheio de confirmações para festivais e concertos. A começar por Liam Payne, que foi anunciado para o Mel Marés Vivas do próximo ano e é o primeiro nome avançado para o festival que vai decorrer nos dias 17, 18 e 19 de julho em Vila Nova de Gaia. Já no Noza Live, as novidades são os Parcels, que atuam no Palco Sagres a 11 de julho. O Noza Live regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho e conta com nomes no cartaz também como Taylor Swift, Billie Eilish e a tal reunião dos portugueses da Weasel. Também vão lá estar. Vão lá estar e nós também vamos. Em Paredes de Cora temos três novos nomes a juntar ao cartaz. Mac DeMarco, Squaw, Squid e o rapper Estónio Favorito de todas as famílias. Tommy Cash! Tommy Cash de regresso depois do Primavera deste ano. O Vodafone Paredes de Cora acontece entre os dias de 9 e 22 de agosto e inclui no seu cartaz os... não vejo, Joana? Os Pixies! Obrigada. Entre outros. Não vejo, estava pixel. Alguentei lá as letrinhas. Perceberam? Não, se calhar não perceberam. Depois temos o quê? Perceberam as suas piadas óticas, João. Depois de ter passado este fim de semana pelo Superbox em Stock, Michael Kiwanuka, porque eu já não dizia o nome dele para ir há uma semana, portanto estava com saudades, já tem regresso marcado a Portugal com concertos a 8 de maio no Campo Pequeno em Lisboa e dia 9 de maio na Superbox Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Os bilhetes serão colocados à venda no dia 29 de novembro. E finalmente temos o anúncio de falls no Superbox, Superrock, que regressa ao Meco nos dias 18, 17 e 18 de julho. 16, 17 e 18 de julho, a edição limitada do fan pack FNAC de Natal para este festival está à venda desde hoje e os passos e bilhetes diários já à venda também nos locais habituais.